Tô morrendo de fome, morrendo de fome, também toda mãezinha que amamenta, eles são lindos, estão bem maltratadinhos, estão bem judeadinhos, já vi que tem bastante pulga, o olhinho machucado né filho, nós vamos resolver tudo isso. A fome dela era tão grande, que ela nem deixava os bebês mamar, agora que ela tá comendo ela já tá deixando eles mamarem, tá até ronronando, tadinha, nossa ela não para de comer. Tá fedida, já demonstra uma gratidão, vai lá com os bebês, vai amamentar as crianças, agora você tá segura? É, agora você tá segura querida? Ai, agora você tá segura, tem comida, tem água, chega de abandono, pode curtir a sua maternidade, pode curtir seus bebês. Agora sua única preocupação vai ser cuidar deles, é, a gente não vai deixar você ter preocupação nenhuma mais, só cuidar das crianças, até eles estarem prontos para serem doados. Ah, você é muito linda, ah, você é linda. Gente, dá pra sentir o alívio que essa bichinha tá sentindo, olha, olha isso. Olha que tão difícil, porque você vai ganhar muito amor, vai ser cuidada, vai ter muita comida à vontade, você não vai mais passar dificuldade. Nem você, nem suas crianças, prometo, te juro, te juro. Que sabe o quê? Porque você é linda, ah, você é uma mãezona, você merece, você é muito boazinha. E você tá segura, pode amamentar suas crianças, você tem papá, bastante papá pro resto da sua vida. Você vai ganhar uma casa, olha a alívio dessa gata, gente. Tá fedida, tá fedida, as crianças amamando. Ai, meu Deus. Como alguém tem coragem de abandonar um negocinho desse, gente? Olha, é muita judiação, o focinho dela tá machucado, o ninho tá remelhento. Ai, gente, gente. Ai, tadinha. Pecado. Ela não para de afofar. Quando ela chegou, ela tava brincando com os filhotes dela, que não queria deixar eles mamarem. Por quê? Ela com fome, desnutrida, como é que ela vai dar de mamar? Agora tá tão feliz. Ai, que foi, meu amor? Eu sei, você é um amor. Você é uma gracinha. Vai papá, vai. Eu sei que você é linda, já deu pra perceber. Vai papá, aqui ó. Tá rocolando, judiação. Tapa tudo, maguelinha. Ela tá fraquinha, lá toda hora que pode ela deita. E não para de comer. A história dela é muito triste. Ó, tô com o olhinho machucado esse aqui. Mas são todos tão lindos. É, eu sei. Eu sei. Mas tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Pode ter certeza. Vai lá com as guiasas. Vai, vai lá com as guiasinhas. Pode cuidar, sá. Sutiação. Dois tão com olhinhos. Três tão com o olhinho machucado. Meu Deus. Ai, vamos resolver isso, né? Vamos resolver isso. Esses montes de olho machucado. Ai, moldou o Luchel, gente. Moldou o Luchel isso aí. Você não para de comer. Você tá comendo muito. Você tá bebendo aguinha? É aqui. Ai. Ai. Toma a aguinha. Hum? Nossa, como é mordinha. Como tá magrinha que tô. Eu percebi que ela é muito sofrida. Muito sofrida. As crianças tão bem. Tão lindas. Mas ela é muito tadinha. Muito. Isso aqui é seu, né, filha? Já tá tudo certo. Hum? Ok, pupão. Vai, paparachinho. Ó. Ó. Que linda a nossa menina. Você é linda. Você é linda. E vai ficar cada dia mais linda. Isso sim. Oi, querida. Ai, como você é doce. Ai, como você é doce. Ai, como você é doce. As tetinhas, tadinha. Ai, filha. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Tem que fazer caquinha e xixi. Que você não fez desde que você chegou. Hã? Não fez. Tem que fazer. E as crianças, mamãe? Ai, mas ela dá cada capotão. Ela é muito de odiação. Muito gostosa. Muito linda. Muito amável. Muito amorosa. Muito. Como é que pode, né? Tchau. Tchau. O que é isso?